Olá, hoje vou fazer uma carga fictícia de 50 ohms e vocês perguntam-me, então mas não tens já uma carga fictícia de 50 ohms? Tenho, claro que tenho, aliás todos os radiomadores deveriam ter uma para fazerem algum teste que precisem na estação mas eu tenho uma de 250 ohms, que dá até 250 ohms e que serve bastante bem, mas eu preciso de uma carga fictícia que não seja só uma terminação que tenha uma saída atenuada, que é no fundo o que se refere a este vídeo de hoje vou fazer uma carga fictícia com uma saída atenuada de uns tantos dBs, e porquê? porque é que precisamos disso? Porque às vezes precisamos de fazer um teste em determinado equipamento e não podemos, como é óbvio, ligar imediatamente o equipamento ao equipamento de medida é claro que depois vamos queimar o equipamento de medida, não é? Como é óbvio a potência é elevada, portanto, isso temos que ter alguma atenuação no sinal e é essa atenuação que eu pretendo fazer nesta carga fictícia, ok? esta carga fictícia foi, que eu vou fazer, é um pouco inspirada num projeto aqui que encontrei na internet aqui de um colega do Papa Alpha 3 Bravo Whisky Eco em que ele mostra como é que fez a carga fictícia dele o circuito que usou um circuito π estão a ver? resistências de alta potência pronto, e depois a parte de construção que eu também achei bastante interessante acho que ficou muito interessante se quiserem visitar aqui este site do colega Papa Alpha 3 Bravo Whisky Eco o projeto não é meu é deste colega, portanto acho que é muito interessante se vocês quiserem também fazer uma carga fictícia deste género então, como é que funciona então esta situação? vou só explicar aqui como é que o circuito então se processa muito rapidamente temos então um circuito π como vocês já sabem com o formato da letra π, não é? do símbolo π e nada mais que é que um circuito com uma entrada e uma saída ou vice-versa neste caso até pode-se inverter não há qualquer problema em que tenhamos que seja uma carga de 50 ohms e que tenhamos uma atenuação de 40 dBs que é o que eu pretendo é de 40 dBs de atenuação à saída ok? existem na internet vários calculadores de circuitos deste género muito simples que nós colocamos quantos dBs queremos de atenuação em que impedância queremos que a carga funcione neste caso eu aqui decidi por 40 dBs e o resultado que me deu a nível das resistências de potência foi de 51 ohms cada uma delas tem que ter 51 ohms não pode ser não pode ser estas resistências que eu vou usar de 500 watts não podem ter 50 ohms no caso desta atenuação de 40 dBs e depois esta espécie de ponte que aqui está que é o valor da resistência que nesse cálculo nos é dado neste caso é de 2,5 capas eu fiz vou fazer esta pequena ponte com com 4 resistências de 10K em paralelo que nos dá os 2,5K ok? é isso é uma situação simples vocês aqui os 51 ohms nestas duas cargas de 500 watts pode não ser fácil de encontrar não é? eu por acaso encontrei um um vendedor no ebay que já lhe comprei muita coisa em que ele e que é bastante acessível e eu solicitei-lhe quando comprei as cargas as resistências que ele conseguisse um valor o mais aproximado possível de 51 ohms e de facto o vendedor conseguiu exatamente 51 ohms fantástico não é? o que foi bastante interessante é óbvio que depois se vocês quiserem outro tipo de outra atenuação neste caso até fiz aqui um outro exemplo mais abaixo rapidamente de 50 dB já muda a coisa não é? já teremos que ter resistências de 50.3 ohms e a resistência aqui digamos da ponte de 7,4 7,9 capas ok? para conseguirmos ter os 50 ohms com atenuação de 50 dB portanto é isso é este o circuito que vamos criar com a ajuda das resistências de alta potência cada uma delas de 500 ohms já agora que eu ia fazer aqui esta carga de fictícia aumentei também a potência no fundo é é o dobro da carga que eu tenho agora neste momento o que é bastante bom vou usar vou alterar um bocadinho o projeto do colega que vos mostrei da internet vou usar uma caixa desta de alumínio também como blindagem vou usar conectores N um para a entrada e outro para a saída que estes conectores já são específicos para cabo Belden que eu tenho aqui ok? blindado são mesmos específicos para este tipo de cabo este cabo aqui aguenta é um RG402 aguenta com temperaturas aqui o o o dialéctrico aguenta com temperaturas salver de 200 e tal 300 graus centígrados penso eu não estou bem certo e pronto colocamos aqui não vou precisar muito é só um bocadinho e isto vai funcionar desta forma vou colocar desta forma um de um lado um de um lado e o outro do outro vou pôr aqui vou montar em cima do dissipador ou assim e eu acho que vou fazer assim vou montar assim um lado entre e outro lado sai então é isso vamos pôr mãos à obra não é nada complicado é um projeto que é bastante simples tem algumas situações de ter que fazer furos roscas, parafusos para ficar tudo bonito e funcional tudo blindado portanto penso que vai ficar interessante continuem por aí e vamos iniciar o projeto já marquei onde vão ficar as resistências entretanto abri a parte debaixo da caixa de alumínio para que as resistências assentem perfeitamente no superfície do dissipador agora como vocês podem ver vai ficar a tampa assim por cima vão ficar dentro da blindagem agora preciso fazer aqui buracos nos sítios onde ficam fixadas as resistências fazer roscas para pôr os parafusos fazer também aqui um buraco deste lado e outro buraco deste lado e igualmente também um dissipador para depois colocarmos um parafuso aqui e outro ali não precisa de ser os quatro não vejo necessidade de ser nos quatro pontos os quatro cantos fazer os orifícios para os conectores já temos aqui a blindagem com todos os orifícios feitos vocês podem ver houve aqui um que me correu mal tive que fazer ao lado depois aqui a fazer a rosca correu mal os orifícios da resistência também já estão feitos com roscas os conectores N também já tem aqui o cabo semi-rígido aqui já conectado agora vamos arranjar parafusos para estas situações todas e acho que está bem encaminhado houve aqui um percalço parti aqui uma broca enfim isto é de alumínio no entanto forçou ali um bocadinho e parti a broca ossos do ofício vamos seguir em frente o projetinho já está concluído já está conectado aqui no input um transector aqui o FT900 que ele está ligado através aqui do bird para o sensor deste medidor ok então rapidamente vamos transmitir aqui do do rádio em FM sem watts mais coisa menos coisa e ali SWR um para um vamos ver ali como é que está SWR foca oi está com problemas em focar ok SWR um para um não tem aquecimento nenhum vocês sabem que o alumínio tem uma boa dissipação não é por acaso que grande parte dos dissipadores são feitos em alumínio e este aqui é um grande dissipador dá perfeitamente para uma potência de 500 watts é claro que eu não vou dificilmente ir a chegar a essa potência mas com este dissipador não há o menor perigo e depois também tem aqui a blindagem também é em alumínio por isso também é bastante interessante nesse aspecto ok agora vamos então ver no output neste caso que eu escolhi como output deste lado vamos ver se realmente temos 40 dB de atenuação depois de passar pelo pequenino circuito ora bem então agora só para termos como referência tenho aqui no gerador de RF na mesma aqui nos 20 metros temos uma amplitude de 0 dBm ok estão a ver ali uma amplitude de 0 dBm e ele está conectado está conectado diretamente aqui ao analisador de espectro e temos como referência aqui em cima 0 dBm ok este é o nosso sinal temos como referência 0 dBm aqui mesmo em cima ainda não temos a carga ligada vamos ligá-la e vamos ver qual vai ser a atenuação depois de passar aqui na carga de novo o gerador de RF em 0 dBm desta feita conectado no input da carga e na saída está ligado ao analisador de espectro e como vocês podem ver sem passar pelo atenuador tínhamos 0 dBm cá em cima e agora temos cada quadrícula destas corresponde a 10 dBs ok então 10 20 30 40 dBs ok o sinal caiu 40 dBs em relação ao 0 dBs então a nossa carga fictícia com atenuação de 40 dBs na saída está a responder aquilo que era que nós pretendíamos não é? que é fantástico agora para verem como ficou a carga fictícia depois deste não demorou muito tempo foi até relativamente rápido fazer esta esta carga teve aqui uns contratempos nos furos mas no fim até resultou e ficou tal qual como vos disse com o cabo rígido as duas resistências de potência de alta potência e as quatro resistências em paralelo para servir como também aqui uma circuito pi então uma construção simples mas na minha opinião ficou eficaz e acho que qualquer um de vocês pode fazer esta carga se não têm ainda uma carga se não quiserem fazer com saída atenuada perfeitamente com uma resistência destas vocês fazem uma carga muito boa tem que ter um bom dissipador mas se quiserem uma carga atenuada esta é uma boa solução eu recomendo-vos então agora vamos só ver já agora vou ligar aqui o o multímetro vamos ver qual é que é em termos de impedância a impedância que temos aqui a entrada tanto num e no outro como vocês sabem já vos disse eu podia ligar de um lado ou ligar do outro o input podia ser de um dos lados o que quisessem e o output no inverso portanto convém é escolher o que está mais próximo de facto dos 50 Ohms vamos ver só a título de curiosidade qual é a impedância que temos num num dos lados em ambos os lados aliás da carga depois ali o o multímetro para vocês poderem ver melhor vamos por aqui agora deste lado temos 49.6 .5 49.5 49.6 .5 Ohms do outro lado 49.9 ou seja 48.8 ou seja deste lado está mais próximo dos 50 Ohms portanto tudo ok então é isso está concluída a carga acho que é um projeto de giro ok vocês vão dizer epá isso compra-se cargas fictícias mil lotes dois mil lotes e estamos despachados pois é mas mas isso não dá tanto gozo não é dá muito mais gozo nós fazemos os nossos próprios projetos espero que tenham gostado espero que também vocês vos tenha dado alguma ideia e que possam tal como eu fazer assim um projetozinho destes nada de especial rápido não é preciso muito dinheiro para fazer isto ficam com uma carga feita por vocês eu vocês já sabem eu sou o apologista destas coisas sermos nós a construir porque de facto dá o outro gozo mais uma vez obrigado por assistirem se ainda não são subscritores subscrevam ajudem o canalzinho é um canal pequeno no entanto mais subscritores melhor ok obrigado por assistirem mais uma vez e um abraço